Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de fevereiro, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E galera, vocês já estão sabendo do bolão do Oscar, tá valendo o gift card de 150 reais, hein? Então, fiquem ligados, tem vídeo aqui no canal explicando todas as regras. Bom, galera, então vamos começar com a nossa lista dos filmes mais aguardados desse mês e já no dia 6 de fevereiro a gente tem o filme Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Bom, e esse filme aqui é focado na Arlequina, né, que é uma personagem que, pelo menos na minha opinião, roubou completamente a cena no filme Esquadrão Suicida, né? E o papel de Arlequina vai ser interpretado novamente aqui pela Margot Robbie, assim, que conseguiu dar todo um charme, assim, e muita personalidade para essa personagem. É, e aqui nesse filme, né, Arlequina, a caçadora, a Canário Negro e a René Montoya, elas se juntam para enfrentar o Roman, né, que é um criminoso que está ameaçando o God of the City. E quando ele começa a perseguir a Cassandra Cain, elas fazem de tudo para derrubar o vilão, né? E no mesmo dia vai estrear Jojo Rabbit. O lançamento oficial aqui desse filme é dia 6 de fevereiro, mas a Fox antecipou pré-estreias aqui a partir do dia 30 de janeiro. E esse filme se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Tá, e o Jojo, ele é um menino nazista de 10 anos que tem o Adolf Hitler como um amigo imaginário, né? Aí num dia ele encontra uma menina judia escondida no sótão de casa pela mãe dele, né? E conforme ele convive com ela, né, ele vive o dilema dos pensamentos nazistas contra a empatia pela menina. E no dia 13 de fevereiro vai estrear Sonic o filme. Depois de muita polêmica aqui, a gente finalmente vai conhecer como que ficou o filme, depois de uma refinada ali nos efeitos especiais e principalmente na aparência do Sonic. Os fãs não curtiram muito ali a primeira apresentação do primeiro trailer e eles pediram ali pra equipe repensar um pouquinho o visual do personagem. E pelo novo trailer a gente já consegue perceber uma diferença enorme, tanto ali no carisma quanto nas feições ali do personagem. E que bom que a opinião dos fãs foi ouvida, né? É, e nesse filme o Sonic ele vai se juntar com os amigos dele, né, pra derrotar o Dr. Robotnik, né, que é aquele cientista loucão que planeja dominar o mundo. Aí outro filme que a gente tá esperando bastante e que estreia nesse dia é o filme O Grito. E essa é a nova versão do filme que assim, ó, traumatizou muita gente por aí. Depois que uma mãe mata a família em casa, uma mulher e um detetive tentam investigar o caso. É, mas eles descobrem que a casa é amaldiçoada, né, e essa entidade maligna vai tocar o terror aqui, né. O produtor desse filme é o Sam Raimi, né. E no dia 20 estreia A Hora da Sua Morte. É, e aqui nesse filme as pessoas elas baixam um novo aplicativo, né, que promete prever o momento exato da morte de cada um, né. E o aplicativo acaba viralizando. Aí a enfermeira Queen, ela resolve baixar também. E no app ali dela, parece que ela só tem mais dois dias de vida. E quando a contagem regressiva começa, coisas muito sombrias começam a acontecer, ela vai precisar lutar contra o tempo pra sobreviver. Aí nesse dia a gente tem outro filme com essa pegada meio de terror que estreia, que é o Maria e João, o conto das bruxas. E aqui a Maria leva o irmão dela, o João, no bosque pra procurar comida e trabalho, né. Só que lá eles encontram a roda, né, aí o pesadelo deles começa. E essa é uma versão bem mais aterrorizante ali da história de João e Maria. E pelo trailer eu vou te dizer que eu gostei bastante já da proposta. E no mesmo dia vai estrear Dolittle. É, essa é a nova versão do Dr. Dolittle, né, só que agora com o Robert Downey Jr. Interpretando esse físico, né, que cuida e diz que se comunica com os animais. É, pelo trailer eu não me animei muito ali, mas vamos assistir pra ver se é bom ou não. Aí no dia 27 de fevereiro a gente tem o filme Luta por Justiça. E aqui o Brian, né, ele é um advogado que vai morar no Alabama pra se dedicar aos casos dos prisioneiros condenados à morte e que não receberam assistência legal justa, né. É aí que o Brian se depara com o caso do Walter McMillan, que é um homem negro acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por causa do preconceito racial na região. E esse filme tem no elenco tanto o Michael B. Jordan, Jamie Foxx e a Brie Larson. E nesse mesmo dia também vai ter a estreia do filme O Homem Invisível. É, que é a nova versão do filme lá de 33, né, e nesse filme o cientista descobre como se tornar invisível pra fingir a própria morte e poder infernizar a mulher dele, né. Ele deixa de herança muito dinheiro e a única cláusula pra ela ganhar a grana é não enlouquecer. E no elenco desse filme também tem a Elizabeth Moss, que é excelente, a gente sabe que o desempenho dela em terror é ótimo. E agora a gente vai trazer pra vocês as novidades da Netflix pra fevereiro. Então no dia 7 vai ter a estreia do filme Entre Realidades. E aqui vai contar a história da Sarah, que é uma mulher que adora cavalos e séries policiais com tema sobrenatural e ela tem dificuldade de socializar. Tá, e ela aos poucos vai ficando confusa com alguns pensamentos que parecem revelar alguns acontecimentos do futuro, né. E ela começa a acreditar que ela foi abduzida por alienígenas. Olha, pelo trailer parece bem diferente esse filme. E no dia 12 vai estrear para todos os garotos PS Ainda Amo Você. Bom, e agora é oficial que a Lara Jean e o Peter estão namorando, né, e era tudo que ela queria. Só que as coisas se complicam um pouco quando uma paixão antiga entra novamente em cena aqui, né. É, eu achei o primeiro filme mais ou menos, assim, mas vamos conferir esse pra ver se ele vai ser mais legal. E aí, pessoal, desses lançamentos aqui de fevereiro, qual que vocês curtiram mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho